Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur, tô trazendo mais um vídeo de Roblox pra vocês Eu posso fazer vídeos de Roblox Mas eu logo vou fazer mais um pouquinho aqui rápido Eu vou só trocar minha brusa aqui, que essa brisa é sem braça Vou mostrar uma brusa boa pra vocês, que é a que eu mais usava Não, não era essa aqui não Não, era essa aqui ó, peraí Meu pai ali, morreu no cano Aqui ó, mostrar pra vocês, que é essa aqui, era essa aqui Então bora usar ela, pra eu fazer o vídeo Mas eu vou pegar um carro aqui, pra pegar um carro rápido pra colocar a marcha 55 Tipo esse aqui ó, é rápido A marcha 25, ele já fica rápido Vou pegar um negócio dele e ele abaixa 55 Má, CPR O engraçado que as vezes ele desliza Má, Micà, Má, Micà Mãe, meu Deus, eu botei meu carro Acho que eu vou trocar esse carro aqui Fazer uma reforma nele, pessoal Aqui Agora fazer uma reforma Eu vou fazer uma reforma Vou comprar um carro Vou melhorar esse Eles falaram que aquele carro estava muito velho Então eu vou comprar aqui Open Shopping, auto shop Acho que Tem uns pneus aqui Cara, acho que eu vou pegar um aqui Já vou Onde é que eu vou pegar? Comprei, pessoal Agora eu sou... Eita, sai daqui, menino. Você vai raspar meu carro. Agora, bora lá. Pega uma cancha. Muito bem. Agora eu vou cortar meu carro aqui. Deixa de vista. Agora eu vou... E tu eu, mais quente alto. Eu não achei nenhuma casa. Mas uma casa que eu achei foi essa aqui. Espera aí. Essa aqui. Não tem nem o que é isso aqui. Mas eu... Eu vou mostrar o cofre dessa casa aqui, ó. Que tá com o negócio verde. Aqui. Era... É assim, ó. O cofre dela é aqui, ó. Você vem. Vem na última porta, eu acho. Que eu ainda não sei. Só vou tentar achar pra mostrar pra você. Ah, na última porta, que é essa aqui, ó. Essa aqui, na escada. Aí você vem aqui, ó. Você vai aqui do lado, aí tá aqui o cofre. Mas você não conta nem... Não conta pros seus amigos. Senão eu sempre vou roubar o cofre da sua casa. Então, tome cuidado. Agora, pessoal. Vou lá no mercado. Só que eu vou trancar a casa. Que tá. Fecha a janela, menino. Porra, pera, não só passa. Mas eu acho que agora eu vou te ir, motoca. Onde que tem motoca? Pra mim é motoca. Tá aqui, meu motoca. Ah. Não, não. Eu acho que eu vou passear. Eu acho que eu vou lá pro penhão. Tum, num, num, num. O penhasco tá pra lá. Onde que tá? Ah, tá ali. Não, desatualizou, não. Não, não desatualizou, não, né? Nossa, velho, desatualizou. Ah, o penhasco era tão bom. Ai, por que não aproveitei o penhasco? Ah, não. Tá aqui o penhasco. Epa. Ai. Meu Deus, eu tô subindo de motoca. Subindo de motoca. Não, minha motoca. A minha motocinha. Vou ter que ir a pé. Botou. Onde que eu tô? Por que minha motoca tem que sair da água? Meu Deus, o penhasco é dura. As aves do penhasco é desse tamanho mesmo, né? Meu Deus do céu. Eu viro que eu coloco até pro tamanho das aves. Não dá nem pra ver o direito, ó. Meu Deus. Eu virei um mini gnome. Virei uma formiga. Ai, meu Deus. Eu posso ver o mundo todo. Quer explodir o mundo. Quer explodir o mundo. Não. Eu acho que eu vou viajar. Acho que... Ah, meu Deus. Não, meu Deus. Eu não queria saltar. Vem pra cá. Corre rápido. Não. Vamos pegar. Pega o drone. Nossa. Nossa. Ali, meu Deus. Ali, minha casa ali embaixo. A equalidade. Eu acho. Eu tô tremendo. Eu não esqueço. Eu Tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Ih, tô aqui. Eu tô tremendo. Ah, meu carro está trancado aqui. Olha o carro ali. Ninguém consegue nem ver. Eu estou no barulho do carro. Olha a minha carro ali. Acho que eu vou atirar e ninguém vai perceber mais. Vou colocar uma bomba. Meu Deus do céu, soltou. Meu drone é mais rápido que esse negócio. O caminho sabe que ele encher. Nossa. Olha. Ai, está ficando se encontrando. Ah, meu bumbum. Ih, agora eu posso ir ver o cara. Meu Deus do céu. Agora fode, fode, fode. Ah, não. Meu carro acabou a gasolina. Ah, não. Não é uma coisa. Outra uma coisa. Ah, eu vou procurar um mundo. Nham, 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 Nham. Nham, 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 Nham. Nham, Nham. Ah, eu vou tomar umas coisas. Quebraram o meu carro Ela fechou o carro Não Meu Deus E é isso pessoal Espero que vocês gostaram do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E fui